E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu trago para vocês essa versão que foi atualizada no dia 13 de junho. Então a gente vai analisar aqui o desempenho. Esse é o desempenho e os processos. E também aqui o consumo de memória em disco. Espaço de memória RAM, né? Agora vamos ver espaço em disco. Espaço em disco que está ocupando 13 GB e tamanho da ISO. Versão 22H2. Abri o dia 22621 e atualização do dia 13 a 1848. A ISO que eu escolhi aqui é Windows 11 e Hot Enterprise. Aqui para a empresa. Ok, então vamos ver aqui mais sobre a data da atualização. Data da atualização. 13 de junho de 2023, 13 de junho de 2023. Atualização de segurança. E atualização KB 50 271.19. KB 50 272-31. E fica com mais informações aí, pessoal, que eu vou deixar da Microsoft aí para vocês, tá bom? Agora vamos ver só uns temas. São esses temas mesmo, comum, tá, pessoal? Ok. Destaque. Esta atualização aborda problemas de segurança do sistema operacional Windows. Melhoria. Esta atualização de segurança inclui melhorias que faziam parte da atualização KB 5026446 lançada em 24 de maio de 2023. Ao instalar este KB. Esta atualização soluciona um problema conhecido que afeta aplicativos de 32 bits com reconhecimento de endereço grande e usam a API Copy File. Você pode ter problemas ao salvar, copiar ou anexar arquivos. Se você usa algum software de segurança comercial ou empresarial que usa atributos de arquivo estendidos, esse problema provavelmente o afetará. Para aplicativos do Microsoft Office, esse problema afeta apenas as versões de 32 bits. Você pode receber o erro documento não salvo. Esta atualização resolve um problema de compatibilidade. O problema ocorre devido ao uso sem suporte do registro. Esta atualização soluciona um problema que afeta o kernel do Windows. Este problema está relacionado ao CVE 2023-30 e 2019. Para saber mais, consulte KB 5028407. Se você instalou atualizações anteriores, apenas as novas atualizações contidas neste pacote serão baixadas e instaladas em seu dispositivo. Para obter mais informações sobre vulnerabilidades de segurança, consulte o site do Guia de Atualização de Segurança e as Atualizações de Segurança de Junho de 2023. Abertura 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 Abertura